Mano, grande Nerf! É da Nerf mais mas que se lixe Mano, olha isso É bem potente Olha o som, olha o som Muito louco Olá pessoal, estimulso Descobre o vídeo de um novo vídeo no canal Eu tenho aqui já as minhas Nerfs Só tenho duas bolas, só encontrei estas duas bolas Eu já andava para fazer este vídeo há muito tempo Desde que comecei o canal, eu vou fazer aqui Um pouco Disto, ou seja Eu meio que vou Não sei, vou testar aqui Cenas onde, por exemplo A linha Madeira, vou testar aqui nesta sala Não vou testar aqui Porque televisão, não é? Tipo Já, estou gravando com flash Tipo televisão, não vou Tipo Quadros Sou eu Sou aquele É que ele também sou eu, né? Mas não é, não estamos aqui a falar de mim Portanto, vamos lá passar para... Vamos lá Vamos começar a... Deixar cá que ela cessar Quero dizer Quero dizer Quero dizer, eu vou espinatar nas janelas que ela divida Mas é uma porta de vidro Tipo, já foi partida Está muito, ok Portanto, eu vou-as meter aqui Um... Tire... Não Não, não se apanha Ok Sim, já se apanha Gol É aqui Depois eu vou estar ali em cima Eu acho que se está a apanhar Ok Pelo que assim Já se apanha É aqui Depois eu vejo que está a dar Eu repito o vídeo E aí Por mais Por mais não eu Vamos estar com esta aula Eu vou ver como vocês consigam ver Então, eu vou ver E aí Eu vou fazer um pouquinho Como é esse por? Eu posso colocar aqui O que é isso? São por cento? Não, mas... Só o caminho daquela linha Ficam aqui E outra Portanto Bora Deixem-se Deixem-se Pessoal Venham aqui Para ficar lá vocês já estão nos momentos Portanto pessoal Se vai conseguir ficar um pouco melhor E ouvir a potência Olha Olha isso, olha isso Olha isso Olha isso Olha 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 Bom, dois gols, dois gols. Bom, dois gols, dois gols, dois gols. Bom, dois gols, dois gols. Bom, dois gols, dois gols. Bom, dois gols, dois gols. E aí Eu vou fazer um som Vou fazer um torzinho Vou fazer um torzinho E aí 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 E aí